Salve rapaziadinha, vocês me visam mais um vídeo aqui no canal do Logo Free Fire Hoje eu tô aqui com o meu time Mobile Cup, que é um insano aí Tamo aqui meu mano Lost Vizão, vizão rapaziada Meu mano K17 Vizão, vizão metropa E não menos importante, Nodinha Salve rapaziadinha No vídeo de hoje aí rapaziada, vamos tá jogando 2x2 insano aí Só vale arma de 1 tiro, então eu já vou botar modo competitivo aqui Vai ser só carapina e deserto, então vamos ver que vai sair melhor aí Já comenta aí nos comentários quem você acha que vai ganhar Então tamo junto, é nóis, deixa o like É isso, tamo junto Vambora Vambora pro vídeo meu mano Kronos, batendo esses fraquinhos Com uma fome de 3 Nodas E 5 Kamuã Mandei comer o Kamuã e Kronos agora Pô, é fora essa brincadeira Ah, essa arma de 1 tiro, hein Não, a gente entende essa parada aí, ó meu tio Acho bem que eu vi um amigão deitado lá, ó Amigão deitado, olha isso Eita Tem um meio de meio Nodas E um meio Eu sou pra coisa 90 Nodas 90 Nodas Eita Tem um meio de 1, cara Eita, só tapa, rapaz 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 Também, mas tava pegando peito pra pessoa da arma Eu só tava meio peito do Kronos Ei, calma, é problema, tem um calma? Acho que o meu não é nada Nem meu Mas ela tava ó, a peitinha agora, hein Vai ficar na peito agora de colher, mas tava só na benção Tem um meio aqui já, ó Tome Tome Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Não, que tava foi esse? Que tava foi esse daqui? Que tava foi esse daqui? Nesse meio aqui cagou, nesse meio aqui cagou agora Cagou demais, velho Tem o mais treinando pra isso Eita Calma, calma, rapaz Calma, calma, rapaz Opa, tem um direito aí Poxa, isso aqui era infinito, né? Comprei Opa Esses caras ensaiados É vocês que eu botei aqui Mano, tem um por aí que tá sumido, meu É louco, fica tudo na vida aí, rapaz Fica parada aí, meu Estou rodando pra lá e pra ficar agachando, levantando e pulando As velhas do meu pai tá bem vendo aí, mano Ai Eu tô meio do outro, eu tava numa movimentação instapray Que do estrela Dormiu, dormiu, dormiu Toma ali, capa Eu tava numa movimentação instapray ali Isso aqui é a merda insana dos faixas Que é isso? Calma, calma, calma Que tá dando um tiro aí, não vai acertar não Ai, pinaranda Vem, Gros, gel, 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 gel Pega a cedera aí, lá, pra carregar eu É, saci, tenta aqui em mim Vai, Gros, agora Toma Eita Eita Toma 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 Vai pra cima dele, Pitch Vai, Pitch Eita 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 Esse aí deu bem, três mortais pra trás aqui por aí Três mortais Ele veio assim Três mortais pra trás Pinnail, pinnail, ariano Ariano, Cronos, pinnail O que acontece? É o que você faz muito Foi mal, foi mal Eita Eita Não deu tempo de só segundos São dois aí Olha, eu tô remarcando aqui, tô achando que sabe Toma Gelo, 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 gelo Gelo, mais um, mais um Dudu, eu te dei uma peste aí Relaxa, vou matar o dobro de devolver pra você Devolver, por favor, irmão Não contou, viador Quer usar? Sim Ei, o dobro não contou, viador Toma Toma Agora Então, um nuda Tá muito triste aí na esquerda Vé, tem kit não Toma Cê é oitenta, cê é oitenta, cê é oitenta, cadê cê é oitenta? Toma 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 A Tom Toma Tome Cagada da peste Cadê o outro, cadê o outro, fila Um pra... um pra cada pra ninguém brincar, doido Pra ninguém brigar, pra ninguém brigar Você perdeu capa 1 de longe? Nem comprou capa errada Tome Toma a capa 1 Toma ação 1 Mas ele não botou a capa 3, f*** Morre tudo jeito Morre não de longe Tá desgraçado, vem meu, Edu Quase, quase, rapaziada Calma, amor Não tá lá atrás do cedeiro, pô Foda-se, não vai até isso Quase, não toma, mesmo Essa abridinha que tu deu, que não deu tempo de ver Rapaz, a gente trata mais que o funkamento é insano aqui Um esquerdo, Edu Ah, atrás do gel Aí, espera não, tá só o vanco, só o vanco Os caras não abertos, os caras não abertos, toma Esse cara é muito confiante Vem, 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 me salvar, me salvar Agora Ai, bruxo Eu deixei ele ficar confiando, calma É, bruxo, o nome da fera Nossa Nossa É, não é isso aí O outro lá no fundo Toma Mano, mano, sai porque eu morri, porque eu achei rude, viado Tu tava parando no aberto, tava parando no aberto, viado Nossa senhora, gordela Tem mole essa, tem que derrubar ele Toma Aí tu cabaçou demais Mano, mano, os seus quatro anos, os seus quatro anos de campeonato agora tu gostou eu na bunda, velho Que bitch foi? Ele abriu pra esquerda, viado E daí? E daí? E daí, cara, deixa o cara abrir, mano Agora o jogo é meu, o jogo é o que eu quero É óbvio, morrendo assim, feio Eita Briga No mil aí, do, relax Andar longe Mil mil já? Mil mil já Ah, eu tô na bala, mano, a gente Vem, vem, vem 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 Scaler Boa, meu que é isso Assim que eu gosto Vamos, Scaler de volta Toma Eu achei que era tu, cima na beta, com a mesma skin? Eu que só com a mesma skin de arma, viado Scaler G Eu dando só peito no nó, achando que era o ósseo, que tava minhado, viado E a desgraça que não morre, o cara caiu no morre Tá violir, velho Ah, monta é Ah, que pinadeira é essa, viado Olha isso, viado Quem é esse burrador de pixel aí, hein? Quem tu acha? Eu que me engano Eu não tô pensando não, cara Vamos ver aqui, tá burrando mesmo Vamos, então Toma Toma, toma também Oh, peraí, não, não Já não saiu E é 2v1 É 2v1 Peraí Esse tá falando que eu fui mentiroso, foi tipo de controle total, viado Eita, acho que ele treinado aí Tá querendo durante... Ah, só não tem Ah, como é que dormiu Mano, esse cara só entrega, viado Como pode gostar tanto de entregar um round, viado Não faço não, cara É 4v1 É 4v1 É 4v1 Ele sabe que ali não passa um boneco Esse foi o vídeo usado, rapaziada Deixa aquele like Valeu, rapazi Deixa aquele like aí pro próximo vídeo que você vai me deixando pra mais um V2 É nóis Um beijo, um abraço Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo